Akshaya Trichaya O jejum do festival de Akshaya Trichaya, mais conhecido como Akshadi, são observados no terceiro dia da quinzena brilhante Vaishak. Akshaya significa literalmente não decadente, ou livre de decadência. A piedade e a devoção observadas nesse dia nunca decaem e asseguram permanência. É bem sabido pelos indianos que acreditam passionalmente na teoria dos horários do dia em que existem momentos auspiciosos para fazer sacramentos, grandes aquisições ou começar novos empreendimentos. A despeito da tecnologia moderna e da mudança de estilo de vida, essa dedicação ao momento auspicioso permanece como um aspecto proeminente da vida indiana. Akshaya Trichaya é considerado o dia mais sagrado do ano. A palavra Akshaya significa que nunca diminui e por isso considera-se o que inicia ou o que é adquirido nesse dia é destinado a trazer grande sorte ou sucesso. Por toda a Índia, as pessoas celebram casamentos, planejam novos empreendimentos comerciais, fazem longas viagens e outros eventos. Como outros dias sagrados, esse dia é reservado para a compra de ouro e de outros bens. Nesse dia, os joalheiros também deixam suas lojas bem abertas até o anoitecer para entreter os seus fregueses. Akshaya Trichaya é tradicionalmente o nascimento de Parashurama, a sexta encarnação do Sorvisho. Os puranas dizem que ele reivindicou um território do mar longo da costa oeste da Índia, por causa de sua bravura. Até hoje, Goa e Konkão são chamados de Parashurama Akshetra. Na Índia, o ouro é visto como um símbolo máximo de riqueza e de prosperidade. Comprar ouro e joias é uma prática comum nesse dia sagrado, que é um dos mais auspiciosos do ano. Dizem que não há falta de auspiciosidade nesse dia. Mesmo para outros dias que são usados símbolos por causa de influências astrológicas, esse dia é tão auspicioso que não se precisa usar nada. Se caso você encontrar um devoto de Krishna e nesse dia você oferecer algum benefício, saiba que você receberá uma centena de vezes maior do que você ofereceu. Tem uma história que conta o seguinte. Havia um certo Bramani que tinha uma esposa muito boa e bela. Ele era pobre. Com grande dificuldade, eles conseguiram obter o suficiente para suas refeições diárias. Além disso, eles não tinham filhos. Assim, obedecendo a um pedido veemente de sua esposa, ele foi até um sábio chamado Vashista, para saber o motivo de seu sofrimento. Vashista disse que na sua vida passada ele foi muito rico e tivera muitos filhos. Mas, por ele ser uma pessoa muito sovina, ele não gastava nada com os filhos. Esse era o motivo da condição presente. Então, o Bramani perguntou a Vashista por que ele havia conseguido uma bela e boa esposa. E o Muni respondeu que, de alguma forma, por algum motivo, ele havia observado um voto no mês desse jejum, durante cinco dias. Por isso, ele obteve uma boa esposa e também nasceu numa família respeitável. Em seguida, o sábio aconselhou ele a observar pelo menos sete dias no mês de Vashak com devoção exclusiva para o Sr. Krishna. O Bramani seguiu o conselho do sábio e observou esse voto assim como ele tinha aconselhado. Ele foi até os templos, ofereceu guilandas de flores, ofereceu alguns benefícios aos sacerdotes que ali estavam e o resultado foi que, em pouco tempo, ele se tornou uma pessoa muito rica e conseguiu ter filhos. Mas, a partir daí, ele deixou toda a vareza de lado. E aí E aí E aí